bom dia rapaziada bom dia aí pessoal do youtube né bom pessoal eu vim aqui hoje né que eu queria falar de um assunto tá de um vídeo que tá causando a maior polêmica no outro canal tá é uma matéria que eu mandei mais ou menos seis meses atrás do repórter Marcelo Rezende que mostra uma matéria em que um paraquedista foi atropelado por um avião essa matéria rendeu para o meu canal mais de 150 mil acessos né já estava quase 200 né é porque que rendeu esse todo de acessos outros porque é se causou uma polêmica nessa matéria porque uma para começar o pessoal que entrou no canal lá para ver o vídeo começaram a xingar o Marcelo Rezende por quê que eles acham que o Marcelo Rezende tá fazendo uma piada com o morto né que ele fala de Rubinho Barrichello o que que tem a ver Rubinho Barrichello com o rapaz né e outra muita gente comenta não sou eu quero deixar a cara que não sou eu tá já que eu concordo com o que disseram lá é dizem que o a foto que ele é que a imagem que colocou lá é para juntar é uma é uma montagem né porque é quando ele pulou do avião ele tá sem uma sem a touca na cabeça e depois que o avião atropela ele ele aparece com a touca impossível se é uma montagem é muito mal feita fala a verdade é muito mal feita mostra aí eu vou mostrar aí olha aí ó olha aqui ó ó nessa parte do vídeo aqui ó do lado do lado esquerdo aqui da tela de vocês ele aparece a touca tá tá vendo aqui ó aqui foi o momento que ele pulou do paraquedas tá ele tá sem a touca mas depois que ele é atropelado pelo pelo avião ele aparece com uma touca na cabeça qual pode uma coisa dessa a não sei que a hora que o avião bateu nele a touca pode ter voado né o que a touca ou a capa sei lá uma parte paraquedas pode ter voado e pegar na cabeça dele mas ia pegar certinho assim ó bem certinho mesmo até aqui do lado você vê aqui ó tá vendo aqui ó a touca aqui ó parece que tem um cordão aqui ó tá vendo aqui ó gente é um absurdo né como pode um programa de televisão é o igual cidade alerta da rede de recorde o marcelo né resende né para mim eu acho que ele é um bom repórter não sei ele mais ele que ele que discorda né porque na matéria ele só sabe falar do para que disso mas ele não sabe ele não fala só consta no avião né será um certo ele só fala só do paraquedista né e ainda fala uma piada de mau gosto com o outro né então acho isso errado né é é é isso daí conta para mim então pessoal vai ó a matéria tá aí tá tô aqui só fazendo uma observação tá não tem nada como mostrar a gente tem nada com a a rede de recorde eu tô pela passando porque é o meu canal assim tá eu não tenho papo não lembro o seu negócio que eu achar que é errado o seu alguém acha que é errado quiser que eu posso no canal eu posso então é raro eu posso se eu tiver errado aqui me desculpa de recorde mas eu acho que é um absurdo né você colocar uma matéria numa rede televisão com uma foto dessa enganosa eu acho que sei enganoso eu não sei para mim eu tô vendo aqui ó na tela ainda eu acho que enganoso é o cara pula seu capacete assim assim a pouca na cabeça depois de repente aparece com a touca não é impossível mesmo que eu não bora que você ver como eu toquei a voar direita na cabeça dele isso aí certinho e sem uma montagem muita gente fala que isso aqui se é uma montagem tá é uma montagem então pessoal quem quiser ver esse vídeo tá eu vou eu vou postar um pedacinho nesse vídeo só um pedacinho só aqui no meu canal roda aí tá aí ó aí é o momento que ele pula do paraquedas tá do avião do paraquedas é boa hein pula do paraquedas não é erro meu perdão aí é o momento que ele pula do avião né certo do avião tá aí corta para mim agora agora quem quiser ver o restante da matéria eu deixei o link abaixo aqui nesse canal o link desse vídeo abaixo tá você clica no link abaixo que vão diretamente para essa matéria matéria completa tá vocês vão ver um momento já vem um momento em que ele pula do avião tá e o momento que o avião atrapalha ele no ar em pleno ar tá tá nesse link aqui abaixo tá observe bem pessoal a cena tá olhe bem e vejam se é montagem ou não é eu queria a opinião de vocês a maioria do pessoal que tá lá acho que é montagem tanto que o pessoal tá xingando uma célula recente tom metendo o pó nele tá esse vídeo tá causando uma polêmica tremenda lá naquele canal canal baque ao que é um dos meus canais né eu tenho vós canais aqui no youtube tem o canal becker ao teu canal becker ao um tem o joão becker ao tem o canal do bluzinho né que o canal dele mas eu tomo conta que como ele é de menor não pode tomar conta do canal então eu como maior e sendo o pai dele o canal tá sobre minha responsabilidade tem vários canais só que esse vídeo aí dessa matéria tá no canal baque ao tá então vocês vão lá clique aqui no link abaixo e vão diretamente para o canal que vão ver a matéria eu queria saber o que não de vocês tá um recado aí por uma sobre a gente ó cara quando você fizer uma reportagem esse tipo mais educado com as pessoas eu tenho um educado um abraço